Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora começar mais um dia no projeto. Agora são seis e quatro da manhã, domingo, hoje é dia 13 de dezembro, vou mostrar aqui meu cafezinho da manhã, café com leite sem açúcar, sem adoçante, leite integral. Pode ser chá, pode ser um suco, pode ser uma batida, né, pode ser um café preto, enfim, vocês podem fazer as substituições, só tomar cuidado com as quantidades. E aqui eu peguei três bolachinhas daquela pit stop, pão na chapa, passei requeijão e peguei rosquinha também, tá bom? Mas vocês podem substituir aí. Nos intervalos entre o café da manhã e o almoço, não esquecer de beber bastante água e se tiver fome, come uma fruta ou um danone, algo leve, tá bom? 1h16, nosso almoço de domingo. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa de arroz com couve e aqui eu coloquei, ó, costela, que eu assei na pressão e aqui eu coloquei salada de folhas à vontade, tá? Porém, vocês podem fazer as substituições de vocês. Eu amo costela, gente, então hoje é domingão, vou aproveitar, né, pra almoçar esse prato maravilhoso. Vou comer agora uma sobremesa aqui, ó, domingão. E eu peguei aqui, ó, esse danone, baratinho, e coloquei uma colher de granola, tá? E esse aqui vai ser o meu lanche da tarde. 5h40 da tarde, montei aqui o meu café, gente, depois de pintar a sala, fazer um monte de coisa, hoje me exercitei, hein? Mas montei meu café aqui, ó, café com leite. Eu fiz o leite espumoso nessa cafeteirinha aqui, ó, ela é aquela cafeteira italiana, é só colocar o leite, colocar a tampa e ficar subindo e descendo rapidinho que fica assim, ó, cremoso, tá? Então, aqui, eu vou tomar café com leite, sem açúcar, sem adoçante, e o leite é integral. Aqui, manteiga, e eu vou comer essa bolachinha aqui, que é o pão na chapa, tá? Então, esse aqui vai ser o meu café. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Não esqueçam de quem for jantar, comer o mais leve possível à noite, tá, gente? Pra não acumular. Então, a gente vai comer e vai dormir, então comam o mais leve possível. E vocês podem substituir aqui, quem quiser comer fruta, enfim, né? E esse aqui vai ser o meu café. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando. Estou muito feliz. Teve meninas que colocou lá que já perdeu nove quilos em um mês e eu tô muito feliz, tá, pessoal? Então, bora lá. Se eu consigo, vocês também conseguem. E até o próximo vídeo.